DJ WN, pode acreditar Sou o plano, fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica o chate no engatou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa, tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada, tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho, tô vem jogando avanço Pique passista e o malandro, o intimista ela rebola e eu vou batucar Nesse pique até o sol, cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar Nesse pique até o sol, cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo, aponta o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro, com as patrícia joga o cabelo, os menores embaçam Eu tô curtindo a praia, tô de jet na ola, na garupa do jeito esquiva dos peitos pra fora Sabe que nós embata, tropa do pé na porta Então se solta, sabe que nós tá no anjos, o moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa E eu vou dar dobo, caipirinha se for faixa rosa E aí nem vem pra na minha que eu tô soltador Dói e fuma um bonde tirando o lazer Topinho do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, eu vou fazer o que? Oh, rare E se pica até o sol, cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol, cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar, no enredo da putaria eu vou continuar Que lança escura pra rua é nóis, tá mais uma não tem de que O Van Gogh só fica com a voz e a lobby é o ateliê Da ZO pra Leste, trânsito, estressa e acende o V DJ W1, nem só W1 na PM, o DM explode Depois do show uma pacola na lobby Carne é fraca, mas a razão sabe o que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia, esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai, até quem é samurai? É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí né, só quem quiser que cai Com os de ferro fica o raio, pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com flow bom Rezando pra Deus pra não cair em tentação, vou Sempre na cautela, limpouro do pescoço Que elas querem até o osso, na terceira eu tomo um doze E se pica até o sol, cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda, com verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela aqui lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurose achando que eu era do corre Sem saber que eu tava vindo só com as mãos Fago de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco, cê é louco, boca é teu corpo Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macho de novo, é macho, macho de novo Mas fica em paz, eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz, hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drak O time é de final da transmissão da Jumbs Mas fica em paz, hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drak O time é de final da transmissão da Jumbs Nem se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nós zimbica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe, quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu no modo bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nós proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar, nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Vivendo a vida sem limite Cansado de exando xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cor lá na banca Os puros de verdade Lá tão duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto Ipiranga Então completa o tanque Desvazio o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe, ela só quer o troco O bote dos marretana não soca fofo Fogos finaliza, foi dado a largada Pensa mãe, teu parte no pai é voada Vai danar por vira-bola e a conta-abonada Sem precisa, ganha mega-dum virando Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés Ensina o couro do preto com anda de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam os topless E o WNV aí, tá de jet ski Sem filtro parece a hornete Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas tão bem, tá caindo Do jeito que o tempo planejou Se bobe fica louca com os caras da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco, galera Ó como que os maloqueiros tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até roando atrás eu contava boa reta Sobe em fumaça, pensa menino O garoteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga Usar um do Spotify hoje é meu mochileiro Não parei nem perdi o foco Não escutei a bobeira dos outros Agora a caneta monopólio tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Não virou os caras do problema Vá foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí, barman, vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os vitimistas bagunçando pela hora Pique e marujo tocaram set na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Quem é essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra prova que vagabundo também proporciona Salseiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata Resgata meu jet ski Tu toca lancha no mar Engata pra nós sair E a gata que quer sentar Eu boto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai! Se diverte com o Tadak, conta uma bala Que assina o balado, nós que patrocina Só sempre repara, tropada com massa passando bolada Da pro Enem tá com nós Que nós é chefe Terror dos playboy Tropado faz acontecer Som de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema, faz o som e agradece A Deus e quem tá do meu lado é quem tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nesse pique até o sol olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pique até o sol olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Pica, pico, jate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho